Olá pessoal, Marcos Ruon com vocês aqui mais uma vez mostrando mais um vídeo com a refer, a driver, a BART Modes E aí, e aí so let's go, let's get started hello everyone, I'm Marcos, I'm from Brazil and I'm showing again the amazing BART mode, refer, drive, and Viri a direita Siga em frente Prepare-se para virar a direita Vire a direita Prepare-se para virar a esquerda Vire a esquerda Siga em frente Oh, tá chique demais Ela viu isso? Cadê o brinquedo? Cadê o brinquedo? Cadê o brinquedo? Onde está? Ela abriu a boca e encheu a boia desse jeito aí? Cadê o brinquedo? Nossa senhora E aí Liga em frente. 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 Vamos nessa! Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Siga em frente. 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 . 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 Vamos lá, vamos dormir. Vamos pagar o empréstimo. Diminuimos a nossa dívida. Vamos pagar o empréstimo. 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 Amém. Amém. I'm sharing with you in this video a description of Art Boat's homepage and… e a direcção de link para esse amazing mode e você pode ter uma olhada mais bruxa do que aqui talvez às vezes você gostaria de foros do que os screens e aí O que é isso? Recalculando. 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 Vamos lá. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Continue à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vamos lá. Vamos lá. Siga em frente. Vamos lá. 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 Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à direita. Finalmente chegamos. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire. Vire. Vire à direita. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.